Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, aqui do canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos em nosso canal para mais um passo a passo. Eu quero te convidar a conhecer o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo, e vocês todos serão muito bem-vindos lá em nosso Instagram para conhecer um pouco mais do nosso trabalho e para nos seguir lá, se você quiser. Também quero convidar você, que não é inscrito aqui em nosso canal, a se inscrever, ativar o sininho das notificações, e dessa forma, você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nosso canal. O passo a passo de hoje, pessoal, vai ser desse laço. Ele é o laço Amora Sheila, na fita número 9. Ele é um laço, assim, ó, super delicado, ele fica muito glamuroso, ó. É um laço que permite você aqui fazer várias combinações de cores, de fitas, de texturas de fitas. É um laço que dá pra você trabalhar com temática. Então, por exemplo, esse aqui eu trouxe ele na temática abelhinha. O que eu vou fazer hoje aqui no vídeo, ó, eu vou fazer na temática Alice. Então, ficou super bacana o laço, gostei aqui muito do resultado final. E no vídeo de hoje, eu vou fazer ele com vocês. Então, vou colocar aqui para o lado, já vou passar aqui os materiais, tá? Que eu vou precisar pra fazer esse laço. Então, eu vou começar aqui, pessoal, pela base, tá? Ó, eu vou utilizar a fita número 9, de 38 milímetros. E eu vou precisar, ó, de um pedaço com 55 centímetros. Para fazer essa base, eu vou utilizar um gabarito de 10 centímetros. E aqui no meu laço da abelhinha, ó, você observa que eu tenho duas fitas aqui, ó, na ponta. Então, se você quiser fazer essa outra ponta aqui, tá? Você vai precisar de um pedacinho com 12 centímetros, ó. Aí, aqui, para dar um charminho a mais, ó, eu coloquei essa fitinha poá aqui, azul, com poá pretinho, tá? Essa pontinha aqui é opcional, você coloca se você quiser. Então, esse é o material para base. Para fazer, ó, o lacinho amora, eu vou precisar de quatro pedaços, ó, da fita número 9, de 38 milímetros, com 32 centímetros. Sendo que, dois pedaços, ó, é com a fita estampada, que eu vou utilizar essa aqui da Yama, ó, com os coraçõezinhos dourados. E dois pedaços, ó, é da fita lisa, que eu vou utilizar, ó, a fita branca, tá? O outro lado do amora, eu já trouxe ele pronto, tá? Porque o jeito de fazer os dois lados, ó, é da mesma maneira, tá? Para fazer o lacinho Sheila, ó, eu vou precisar de quatro pedaços de fita, medindo, ó... Dezenove centímetros. Então, aqui, eu vou utilizar dois pedaços amarelos e dois pedacinhos azuis. O outro lado do Sheila, ó, eu já trouxe ele pronto também, porque assim como o amora, o laço Sheila é a mesma forma de fazer os dois lados. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu já adiantei esse lado, tá? Do lacinho. Para os lacinhos laterais, ó, esse aqui eu vou fazer o gravatinha na fita número cinco. Eu vou precisar de onze centímetros, tá? Da fita número cinco, ó, para fazer esse lacinho lateral que eu vou fazer aqui no vídeo com vocês. O biquinho de pato, eu vou utilizar o de cinco centímetros e meio, ó. Se você quiser utilizar o de seis centímetros, de seis e meio, também dá pra utilizar. Então, vou começar aqui, pessoal, já pela a base, tá? Então, vou pegar aqui a minha fitinha, ó, deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar a fita número nove de cinquenta e cinco centímetros, vou posicionar dessa forma no meu gabarito, ó. A parte da frente, ó, eu vou trazê-la inclinada assim, tá? A parte de trás, ó, vou levar a fita lá atrás, eu vou levar reto, tá? Vai ser reto lá atrás, ó. Eu já vou pegar aqui, ó, um biquinho de pato, tá? Pra ficar bem firme aqui no gabarito, essa fita não escapar. Vou trazer aqui na frente, ó, inclinado assim, dessa forma. Vou levar, ó, lá atrás, ó, reto, tá? Ó, você observa retinho aqui. E vou trazer, ó, inclinado, ó, aqui na frente, ó, dessa forma. Vou retirar aqui, ó, colocar o biquinho de pato aqui, pra deixar bem firme, não escapar, né? Aqui, assim está, ó. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou acrescentar aqui, ó, a pontinha, tá? Então, a pontinha, ó, eu vou posicionar ela, ó, dessa forma, ó, tá? Eu vou pegar a pontinha de 12 centímetros e vou posicionar ela de uma forma que essa ponta ultrapasse aqui, ó, essa abertura do meio, tá? Então, vou posicionar ela aqui, desse jeitinho. Para prender ela aqui, ó, eu vou colocar dois alfinetes, assim, ó, para que ela fique firme até eu terminar de alinhavar. Vou prender aqui, ó, com o biquinho de pato, pra ficar tudo certinho. E agora, eu vou alinhavar com oito pontos. Ó, desse jeito. Então, eu vou começar aqui, ó, vou dar dois pontos nessa parte, então, primeiro ponto. Segundo ponto. O terceiro, já vou pegar a fita aqui, ó, amarela. Aí, eu vou vir aqui atrás, ó, o quarto ponto. O quinto, o quinto, o quinto, eu quero pegar já essa fita aqui de trás, ó, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo aqui, ó, nessa pontinha. Vou retirar os meus alfinetes, vou retirar aqui, ó, o biquinho de pato, e vou retirar o lacinho aqui, ó, do meu molde, ó. Aqui, essa partezinha aqui ficou sobrando, ó, eu vou recortar, tá? Ó, vou vir aqui, vou selar. Essa parte bem seladinho, cuidado para não cortar aqui, ó, a sua linha. E agora, pessoal, ó, eu vou franzir esse lacinho, tá? Dessa forma, ó. Aqui fica um pouquinho durinho, tá? Porque tem bastante fitinha, então, ele fica um pouquinho durinho, ó. Vou dar duas voltas e vou fazer o meu arremate aqui na parte de trás. Ó, dessa forma. Pronto, ó. Ficou assim a minha base. Aqui a pontinha eu vou deixar pra cortar quando eu colar, né, o lacinho aqui em cima. Então, eu vou deixar aqui no cantinho essa base, e vou fazer agora o amora, ó. Então, o amora são quatro pedaços, tá? De 32 centímetros, ó. Eu vou juntar aqui as pontinhas do meu, da minha fita, ó. E vou marcar o meio. Bem marcadinho aqui. Eu não vou selar com isqueiro, ó. Eu vou colocar um alfinete aqui, ó, para marcar o meio. Aí, vou virar aqui o alfinete para mim. Aqui, a fita que eu quero que fique, ó, para o lado de fora, ó. Ela vai ficar, ó, para baixo, tá? A fita que eu quero que fique para o lado de dentro do meu amora, ela vai ficar aqui por cima. Então, agora, ó, eu vou pegar essa ponta e vou colocar, ó, sobre essa. As fitas tem que tá bem certinho aqui, tá? Ó, vou colocar uma pontinha sobre a outra. Aqui. A distância que eu vou deixar dessa ponta até essa tem que ser cinco centímetros e meio. Vamos ver aqui, ó, aqui ainda preciso puxar um pouquinho pra cá, ó. Vamos ver agora, mais um pouquinho. Vamos ver agora, ó. Agora está, ó, cinco centímetros e meio. Então, já deixei aqui com cinco centímetros e meio. Eu vou encontrar aqui, ó, o meio, né? Eu vou colocar um alfinete bem na metade dessa medida, tá? Que vai ser mais ou menos aqui, ó. Assim. Para não abrir muito quando eu for alinhavar esse amora, ó, eu gosto de colocar um alfinete aqui, ó. Prendendo essas duas pontinhas, ó. Dessa forma, tá? Então, agora, o amora, o que que eu vou fazer, ó? Eu tenho que trazer esse alfinete, essa parte da fita, eu tenho que colocar sobre essa. Então, eu venho aqui, ó, eu pego essa pontinha do amora e vou passar aqui por dentro, ó. Assim. E vou colocar alfinete sobre alfinete, tá? Desse jeito. Vou colocar aqui, ó, dois alfinetes. Ou melhor, dois biquinhos de pato, tá? Pra segurar, ó, aqui, um aqui e um aqui. E vou fazer, pessoal, o alinhavo. O alinhavo do meu amora, eu alinhavo com dez pontos. Então, eu coloco aqui, ó, cinco pontos antes do alfinete e cinco pontos depois do alfinete, tá? Tem que tá bem certinho aqui, ó, alfinete sobre alfinete. Às vezes, ele escapa um pouquinho, aí você retira o bico de pato e coloca bem certinho um sobre o outro. Então, aqui, ó, eu vou dar cinco pontinhos antes do alfinete. Dois pontos eu vou dar nessa fita azul, ó. Então, começo aqui por cima, primeiro ponto. E o segundo ponto, eles são bem próximos um do outro aqui, ó, tá? Aí, agora, o terceiro ponto aqui. O quarto. E o quinto. Antes do alfinete, aqui, ó, cinco pontos. Retiro o bico de pato, sexto ponto aqui, ó, o sétimo, o oitavo, ó, e o nono e o décimo eu vou dar na fita azul, ó. Então, o nono e o décimo, tá? Dessa forma. Vou retirar aqui os biquinhos de pato. Aqui fica com marcas do alfinete, ó, é só você vir e dar uma mexidinha aqui na fita, ó, que a marca do alfinete some. Agora, eu vou franzir esse laço, ó, dessa forma. Vamos acertar tudo direitinho aqui, ó, deixa tudo retinho, ó. Ele vai ficar assim, ó, tá? Dessa maneira. Eu vou passar com a linha agulha, mais uma vez, ali, por dentro. Pode colocar assim, ó, na mesa, né, pra auxiliar. Aqui, vou até tirar e colocar, porque eu quero que pegue a fita azul também, ó. Dessa forma, ó, ele já fica certinho, ele já sai arrumadinho, ó. E vou finalizar aqui na lateral do amora. Ó, dessa forma, já vou recortar aqui a linha, ó. Dá uma seladinha, porque pode ter alguma fitinha que ficou desfiando. Então, aqui está, ó, o meu amora. Vou deixar reservado aqui e vou fazer, ó, o lacinho da lateral já, ó. Então, o lacinho da lateral, eu vou pegar aqui, ó, a fita número cinco, ó, de vinte e dois milímetros, um pedacinho com onze centímetros. Aqui, pessoal, você pode fazer o lacinho da sua preferência, tá? Pode ser um gravatinha com a fita número nove, pode ser um lacinho cruzado, tá? Então, o lacinho é da sua preferência, ó. Então, aqui, ó, eu fiz, eu selei as pontinhas, vou até dar mais uma seladinha aqui, ó, que tá desfiando um pouquinho. Juntei as duas pontas aqui, ó, e fiz a marcação com o misqueiro, tá? Agora, eu vou pegar essa ponta e vou passar meio centímetro aqui da marcação central. E da mesma forma, eu vou fazer isso com o outro lado. Assim, ó. Então, eu vou vir aqui, como é uma fita número cinco, eu vou alinhavar com quatro pontinhos. Então, o primeiro ponto, eu já dei aqui por cima. Segundo. Terceiro. E o quarto pontinho aqui, ó, tá? Aí, é só franzir agora, ó. Vou dar duas voltas. E vou fazer o acabamento aqui, ó, atrás do lacinho. Dessa forma, ó. Assim. Desse jeito. Já vou colocar aqui o acabamento. O acabamento desse lacinho, ó, eu vou fazer com a fitinha de sete milímetros. Tá? Ó. Passa aqui um pouquinho de cola quente. Vou colar aqui na parte de trás, vou ficar segurando aqui um pouquinho. E vou dar duas voltinhas com essa fita. Ó, dessa maneira. Venho aqui, dou duas voltas, e vou finalizar, ó, aqui atrás. Passa a cola quente. Ó. E finaliza aqui, ó. Fica segurando aqui um pouquinho. Pronto, pessoal, aqui já está, ó, prontinho. Aqui estão os dois lacinhos da lateral, eu vou reservar aqui. E agora, eu vou fazer com vocês o lacinho Sheila. Então, para fazer o lacinho Sheila, eu vou precisar de quatro pedaços com 19 centímetros. Aqui, um dos lados eu já trouxe pronto, então, vou fazer aqui no vídeo o outro lado. Porque a forma de fazer é igual, os dois ladinhos, tá? Então, aqui, ó, eu vou posicionar uma fita sobre a outra. A fita que eu quero que prevaleça, aqui no caso do meu lacinho, vai prevalecer, ó, a fita amarela. Então, ela vai ficar, ó, para baixo, tá? Eu vou trazer aqui, ó, pessoal, essa ponta até mais ou menos aqui, ó, uns dois centímetros de distância dessa pontinha, tá? Então, eu vou posicionar aqui e vou medir para ver se tem, ó, dois centímetros. Pode subir um pouquinho mais, ó, com essa fita, ó, dessa forma. Estou aqui, ó, com dois centímetros. Então, marquei aqui os dois centímetros, vou virar essa fita, ó, segurando aqui, ó, com firmeza, tá? Vou pegar essa pontinha, ó, e vou trazer até essa ponta, ó, dessa forma, tá? Vou colocar aqui, ó, um bico de pato para segurar, tá certo? Agora, pessoal, eu vou pegar essa ponta e vou trazer ela até essa fita. Pega tudo certinho aqui as fitas, ó, tem que tá bem direitinho, bem retinho. E vou trazer ela aqui, ó. A distância, pessoal, que eu vou deixar, ó, essa ponta aqui, ó, dessa fita é um centímetro, tá? Aí, que tem que passar aqui, ó, tem que tá bem direitinho, assim, ó. Pronto. Então, eu vou medir aqui, ó, para ver se essa distância mede um centímetro, ó. Deixa eu ver por esse aqui, tem que aproximar um pouquinho mais, vamos ver agora. Aqui, ó, pronto. Já está aqui certinho, tá? Com um centímetro. Eu vou colocar outro bico de pato aqui, ó, para segurar, tá? Assim, dessa forma. Agora, eu vou fazer o alinhavo, esse alinhavo eu vou fazer, ó, com seis pontos, tá? Então, aqui, ó, eu vou puxar aqui um pouquinho mais, ó. Então, aqui, ó, primeiro pontinho aqui no cantinho. O segundo ponto, ó, eu já vou pegar essa pontinha aqui da fita de trás. Então, tem que pegar todas as fitas, o segundo ponto. Terceiro pontinho. O quarto. O quinto. E o sexto ponto, ó, eu vou pegar essa pontinha aqui da fita e essa fita de baixo, ó. Então, aqui, o sexto ponto, ó. Tá? Vou retirar aqui, ó, os biquinhos de pato. E agora, pessoal, ó, eu vou franzir esse laço, ó. Tá? Ó, vai ficar dessa forma aqui. Eu vou passar aqui, ó, com a linha e a agulha por dentro dela, mais uma vez. Pra prender bem aqui, ó. Ficar bem firme. Ó. E vou fazer o meu arremate aqui, ó, na lateral. Desse jeito. Vou recortar aqui. Vou dar, ó, uma seladinha, caso tenha alguma fitinha desfiando. E ficou assim, ó, o meu lacinho Sheila. Então, agora, pessoal, eu vou fazer as colagens do lacinho Sheila e do lacinho Amora. E já volto com vocês com eles coladinho, ó. Então, vou começar aqui pelo Amora, ó. Vou passar cola aqui. E vou fazer a colagem aqui, ó. Pronto, pessoal. Aqui o Amora já está coladinho. E aqui, da mesma forma, ó, eu vou fazer a colagem no lacinho Sheila. Ó. Aqui. E vou ficar segurando um pouquinho até colar, tá? Ó, pessoal, ele fica bem lindo, ó. Bem bonito. Agora, eu já vou colar ele aqui no Amora. Passo a cola aqui na parte de dentro, ó. E posiciono ele aqui, ó. Tá? Dessa forma. Assim. Agora, eu vou colar ele, ó, sobre a base. Passa a cola aqui na base. Você vai sempre colar a linha Avo sobre a linha Avo, tá? Pra ele ficar bem centralizado. Ó. Dessa forma. Vou colocar, ó, o biquinho de pato de cinco centímetros e meio. Passo cola nele aqui, ó. Dessa forma. Vou segurar aqui também. Tudo aqui a gente tem que passar cola e ficar segurando um pouquinho, né? Até a cola quente esfriar, né? E fixar bem aqui as fitas no bico de pato, né? Pronto. A fita aqui que eu vou usar de acabamento, a número dois, de dez milímetros. Então, vou selar aqui, ó. Deixa eu até que eu passei cola demais. Vou tirar um pouquinho. Porque corre o risco de vazar e manchar o seu trabalho e fica feio. Então, a gente... Vamos tirar, né, o excesso. Assim. Segura aqui. Vou dar, ó, duas voltinhas, tá? Dessa forma. Sela. Passar aqui, ó, a cola quente. Segura bem aqui. Pronto. Arruma aqui embaixo já. Arruma aqui em cima também, pra ele ficar bem certinho, né? Agora, eu vou cortar a pontinha, ó. Eu vou vir aqui, vou cortar dessa forma. Aqui é bom você ter bastante cuidado pra cortar, tá? Pra não ficar torto. Aí, a azul, eu deixo meio centímetro, né? A mais... Do que a amarela, ó. Eu vou virar aqui, vou passar a parte azul da chama. Ó. Tá? Ó, vou colar, ó, os lacinhos laterais. Então, os lacinhos laterais, ó, eu passo cola nessa parte. E nessa pontinha aqui, tá? Aí, eu venho aqui, ó, do lado do lacinho, e posiciono ele aonde eu quero colar, ó. E aí, eu venho e fico pressionando, ó, dessa maneira aqui, tá? Então, isso eu faço dos dois lados. Ó. E aí, vai ficar assim, ó, na lateral, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Passo cola nessa ponta, e nessa ponta. E posiciono ele aqui, procuro colocar, né, na mesma altura, assim, dos dois ladinhos, tá? Pra ficar bem direitinho aqui, não ficar torto. E agora, pra finalizar aqui o meu lacinho, Amora Sheila, eu vou colocar esse biscuit, ó. Esses biscuits, pessoal, tanto a bonequinha Alice, quanto a abelhinha, são lá da Ana Cristina Feijão, tá? Eu deixei o contato dela aí na descrição do vídeo, ó. Eu colo com esta cola aqui, ó, é a cola garra, ela é bem líquida, então, se você for utilizar, você precisa ter um pouquinho de cuidado, ó. Eu não coloco muita cola, aí eu venho aqui, ó, vejo certinho aonde eu quero posicionar e aplico a bonequinha. E aqui, ó, eu vou ficar segurando aqui um pouco, tá? E já volto com vocês aí com o biscuit colado. Então, aqui está, pessoal, o lacinho concluído, né? A bonequinha de biscuit já está colada. Ficou super fofo esse laço, eu gostei muito desse lacinho, desse modelo. Um modelo, assim, que tem uma montagem simples, um alinhavo simples. Então, gostei bastante, e ele fica super bonito esse laço. Um laço que me permite aí fazer várias combinações legais, tá? Na descrição do vídeo, pessoal, deixei toda a listagem de materiais, toda a numeração das cores das fitas que eu utilizei, tá certo? Fornecedores e uma média de valor para esse laço Amora Sheila na fita número nove. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá certo? Um abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!